Sabe aquela vez que você foi numa imersão, aprendeu um monte de coisa, montou um planejamento, chegou todo empolgado na sua empresa e no final do dia aquilo não aconteceu? Ninguém executou, ninguém deu moral pra tua estratégia, as coisas não aconteceram do jeito que você queria? Sabe aquela sensação chata de que o seu time não tá engajado? Ah, eles não vestem a camisa da empresa, eu não consigo implementar coisas novas no meu negócio? O nome disso chama-se cultura. E a cultura, ela pega o planejamentozinho que você fez e ela come ele com farinha no café da manhã. E você tá perdendo vendas, perdendo negócios e não tá crescendo o seu negócio por falta de cultura. Nesse vídeo aqui eu quero te dar algumas dicas práticas de como você identificar como anda a cultura do teu negócio e poder sanar algum desses problemas e simplesmente cultivar uma cultura que seja mais próspera pro teu negócio. Eu vou te passar todos esses passo a passo aqui dentro desse vídeo baseado na minha experiência como empresário, como multi-empresário. Eu tenho quatro empresas ao longo de oito anos de experiência e eu quero te passar hoje como que eu faço pra que tudo o que eu trago dentro da minha empresa consiga ser devidamente implementado. Então fica comigo aqui que depois da vinheta eu volto. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo. E antes da gente começar, já deixa o seu like aqui. Porque quando você aperta no joinha aqui embaixo, você não tá só ajudando o nosso canal a crescer. Você também tá ajudando você mesmo. Como que você faz isso? Quando você dá o like aqui, o YouTube entende que você gosta de conteúdo sobre esse, que você se importa com a tua empresa, que você quer aprender mais, que você não quer ficar só vendo besteira na internet. E ele vai te mostrar mais vídeos bons como esse daqui. Então já considera dar o like antes mesmo do vídeo começar. Se não, lá na frente você esquece. E se ao longo do vídeo você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode mandar aqui nos comentários. A gente sempre lê e responde todo mundo aqui nos comentários. Então deixa o seu comentário. Dúvida, sugestão, algum tipo de coisa que você quiser falar, pode lançar nos comentários aqui pra gente. Primeiro, o que é uma cultura na tua empresa? A cultura na sua empresa, assim como a cultura de um estado, a cultura de um país, é algo único. É algo que acontece dentro da sua empresa. Mais precisamente, a cultura é aquilo que acontece no dia a dia da empresa quando o dono não está. Sabe, o que que os seus colaboradores, o que que as pessoas da sua equipe fazem quando você não está presente ali no dia a dia? Aquilo é a real cultura do teu negócio escancarado. Mas se quando você virar as costas as coisas não acontecem, significa que você tem uma cultura frágil. Uma cultura fraca dentro do teu negócio. A cultura é exatamente isso. E a cultura não é você chegar e ter um manual, e ter um monte de coisa escrita, e ter uma estratégia, e ter palestra, e não sei o que. Eu mesmo já dei palestra em várias empresas que me pagaram pra ir lá dar palestra de motivação pro time. Cá entre nós, motivação não resolve nada em um lugar que não possui cultura. A cultura é importante pro sucesso da empresa, porque ela é o que vai definir como a empresa vai acontecer no tempo conforme ela for evoluindo. Então às vezes hoje você é um autônomo, hoje você tem dois ou três funcionários, mas imagina quando você tiver 100 funcionários, 200 funcionários, faturando milhões. Você vai conseguir fazer o seu negócio crescer? Porque assim, se hoje com duas ou três pessoas você não dá conta, imagina com 50, imagina com 100, imagina com 300 pessoas na tua empresa. E essa é a única forma de você de fato conseguir crescer no longo prazo. Então fique atento à sua cultura. Agora, eu vou te passar aqui quatro formas de você não só identificar a sua cultura, entender como é que é a sua cultura da sua empresa, mas também você conseguir passar isso pros seus colaboradores. Impregnar isso na tua empresa, uma cultura boa, uma cultura de alta produtividade, onde as pessoas vestem a camisa da empresa. E o primeiro ponto é você saber quais são os valores da sua empresa. O que é inegociável pra você? Calma, eu vou deixar um pouquinho mais simples. Vou fazer de uma forma que a gente faz aqui na empresa. Aqui o que a gente faz? Presta bastante atenção. A gente pega um pedaço de papel e traça uma linha no meio e divide. Do lado de cá a gente coloca coisas que eu não aceito. E do outro lado você coloca coisas que eu admiro. E aqui você vai listar quais são as coisas que você admira e as coisas que você não aceita no comportamento das pessoas que trabalham junto com você. Só que toma muito cuidado, porque eu já vi muita gente errar a coisinha boba aqui. Às vezes você coloca lá coisas que eu admiro, velocidade e qualidade. Toma cuidado com coisas antagônicas. O que são coisas antagônicas? Elas são meio que o contrário. Quando você preza na tua empresa pela velocidade, às vezes você não vai conseguir entregar tanta qualidade. E quando você às vezes preza pela qualidade, você não precisa esperar tanto velocidade. Cuidado pra não exigir da tua empresa duas coisas que nem mesmo você consegue entregar. Velocidade e qualidade são duas coisas que normalmente pendem mais uma pro lado do que a outra. Não tô dizendo pra você fazer rápido de qualquer jeito. Mas, por exemplo, na minha agência eu sempre dou prioridade para a velocidade. E eu falo isso pros meus clientes. Olha, a questão é a seguinte. Você não vai receber um anúncio mais lindo do mundo. Mas você vai receber um anúncio que converte em menos de 24 horas. Se o cliente tá buscando velocidade, eu me conecto muito com aquele cliente. Quando o cliente tá buscando mais qualidade, mais design e tudo mais, eu tenho uns parceiros que eu recomendo pra ele. Não é o meu business, não é o meu negócio. Ah, Rodrigo, mas assim você não perde negócios? Não. Pelo contrário, eu tenho mais velocidade de crescimento. Porque novas empresas vão sempre chegando pra mim com uma cultura parecida com a minha empresa. Você já viu aqui esse funcionário seu que fica tendo briga com o cliente? Eu não tenho esse tipo de problema com tanta frequência. Você tem esse modelo 38. Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. E você não causa... Por quê? Porque geralmente o meu funcionário, ele sabe o que eu admiro. O cliente sabe o que é um valor pra nossa empresa e isso está conectado. O cliente e o colaborador, eles estão em busca da mesma coisa. Isso gera menos atrito entre eles, porque os dois acreditam na mesma coisa. Agora, se eu pego e falo pro meu cliente, não, aqui a gente entrega, preza pela qualidade, a gente faz tudo lindo, perfeito e bonitinho. Aí chega na hora do meu time, o meu time faz rápido, entrega, o cliente reclama da qualidade, começa a gerar conflito. Isso chama-se falta de cultura, falta de alinhamento. Então, o que você vai fazer? Traço a linha no meio, coisas que eu admiro, coisas que eu não aceito. Por exemplo, uma das coisas que a gente não aceita aqui na empresa é a estagnação. Então, por exemplo, como que eu explico isso pro meu colaborador? Cara, se a cada seis meses você não fizer um curso, uma imersão, um certificado, alguma coisa de que você aprendeu algo novo, você não faz mais parte da empresa. Você contrata e mantém pessoas na empresa por causa de duas coisas, performance e cultura. Então, olha só, a pessoa tá batendo meta, mas ela tá estagnada. Essa pessoa, ela tem que ter um cartão amarelo pra ela. Ó, cara, você tá batendo meta, você tá fazendo bem pra empresa financeiramente, só que, olha, você tá estagnado, você não tá evoluindo, você tá usando sempre as mesmas técnicas. Pode ser que no mês que vem você não venda mais. Entende como conversar com um colaborador fica muito mais fácil quando você sabe isso daqui, né? Quando você sabe como isso daqui funciona, quando você senta e define os seus valores, define aquilo que você admira e aquilo que você não aceita. Número dois, você precisa encaixar os valores da cultura da tua empresa em momentos-chave da sua empresa, como o dia-a-dia, a contratação ou a demissão. Então, quando você vai contratar alguém, quando eu contrato alguém pra minha empresa, né? Quando a pessoa chega antes mesmo dela ser admitida, eu apresento pra ela isso daqui, ó. Eu falo pra ela, ó, essas são as coisas que eu aceito e admiro, essas são as coisas que eu não aceito e que são inegociáveis. Fulano, eu tô te contratando aqui agora. Se você não cumprir essas coisas aqui, ou você fizer essas que eu não aceito, você provavelmente vai ser demitido. Isso tá claro pra você? Você entende isso daqui? Entendo. Então, perfeito. Assim, lá na frente, quando eu chegar pra ele no final, ele, ah, mas eu tô fazendo o que você mandou pra mim. Cara, só que você tá o tempo inteiro conversando fiado e distraindo os outros. Isso daqui é algo que a gente não aceita. Você fica andando pelo escritório, puxando assunto com todo mundo e distraindo as pessoas. Porque lá quando eu te contratei, eu te falei que eu ia te demitir por causa disso. Você lembra? Ponto. Alinhamento de expectativa. Você tem bem mais paz como empreendedor. Número quatro, tenha estratégias pra reconhecer quando a cultura é impregnada e pra punir quando ela não é impregnada, quando ela não acontece. Então, olha só. Quando você vê alguma coisa dentro da cultura, você elogia em público. Lembre-se disso, tá? Elogia em público, critique no individual. Então, quando você tá em público, a pessoa fez algo bem feito, você fala, nossa, fantástico, que bacana, cara, esse daí que você fez. Legal, tá bem alinhado com a nossa empresa. Quando a pessoa fizer alguma coisa que você não gostou, que não faz sentido pra empresa, chame ele no individual e dê a crítica, dê o feedback pra ele. Passa exatamente aquilo que você está sentindo. E pra fechar, número quatro, crie programas pra você conseguir fazer a cultura ser algo feito no dia a dia. Porque não adianta, igual eu falei lá no começo, você contratar um palestrante pra falar sobre motivação um dia de 365 do ano. Você tem 365 dias no ano, você acha que você colocar uma palestra de motivação no começo do ano, você vai fazer o seu colaborador ter gás um ano inteiro, a cultura é todos os dias, são todos os dias. O próprio Jeff Bezos, uma vez por mês, ele faz uma palestra, né? O Jeff Bezos é o fundador da Amazon, uma das maiores empresas do mundo, caso você não saiba, né? Uma vez por mês, ele senta com toda a equipe dele, todas as pessoas novas que foram recém-contratadas pra Amazon, e ele faz uma palestra sobre a cultura da Amazon pra essas pessoas. Cara, se o Jeff Bezos, um bilionário, quase trilionário, um cara muito rico, extremamente atarefado, se ele tem tempo pra fazer isso, quem que você pensa que você é pra dizer que você não tem tempo pra sentar com a sua equipe e fazer um alinhamento de expectativa? Pelo menos uma vez por mês? Se você conseguir duas vezes por mês, melhor ainda. Ah, mas o meu time é grande, como que eu separo? Faz com marketing, depois faz com vendas, depois faz com time de atendimento, e aí você vai melhorando e fazendo, tendo essas rotinas de feedback. Cara, são 20 minutinhos por semana que vão mudar completamente o rumo da tua empresa. E aí, o que você achou desse conteúdo até aqui? Considera se inscrever aqui no canal, viu? A gente solta três vídeos por semana com o melhor sobre marketing, vendas, estratégias, gestão e muito mais. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa pra acrescentar, manda aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo, a gente lê e responde todo mundo. Dito isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.